Sopra forte, sopra vento Quando a igreja glorifica algo acontece, eu não sei se a terra sobe ou se o céu desce, é maravilhoso, é sobrenatural E o povo de Deus reunido nessa comunhão, buscando o renovo abre o coração, em uma só voz começa a aclamar Vem Espírito de Deus, renova nossos dias, faz queimar aqui A chama do primeiro amor, não deixa apagar, faz o mover aqui Vem Espírito de Deus, renova nossos dias, faz queimar aqui A chama do primeiro amor, não deixa apagar, faz o mover aqui Faz o mover aqui Quando a igreja glorifica algo acontece, eu não sei se a terra sobe ou se o céu desce, é maravilhoso É sobrenatural E o povo de Deus reunido nessa comunhão, buscando o renovo abre o coração, em uma só voz começa a aclamar Vem Espírito de Deus, renova nossos dias, faz queimar aqui A chama do primeiro amor, não deixa apagar, faz o mover aqui Vem Espírito de Deus, renova nossos dias, faz queimar aqui A chama do primeiro amor, não deixa apagar, faz o mover aqui Faz o mover aqui Faz o mover aqui Vem Bênia cheiras de lugar Vem Amar sua unção Seu poder aqui 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 Obrigado.